Um, dois, três É melhor assim Quem vai estar do lado Da gente no Senado Quem conhece e aprovou Vota Carlos Senador Quem compara diz que sim Não tem comparação A esperança tá andando desse lado É um caminho já testado e aprovado Quem vota Carlos pro Senado Ergue a mão Quem vai estar do lado Da gente no Senado Quem conhece e aprovou Um, dois, três pra Senador É melhor assim Quem vai estar do lado Da gente no Senado O povo todo aprovou Vota Carlos Senador Quem compara diz que sim Um, dois, três O povo todo aprovou Vota Carlos Senador Quem compara diz que sim Um, dois, três Um, dois, três Senador Quem compara diz que sim Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três